A missão da Receita Federal do Brasil é fazer com que a legislação tributária seja cumprida, arrecadar recursos necessários para o país, exercendo a administração tributária doaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão. E para que a Receita Federal continue retornando resultados, ela deve manter a sua autonomia financeira. Dessa forma, trará ainda mais benefícios para o país e para o cidadão. Anfip, União e Trabalho. União e Trabalho